E aí você que está ligadinho na TV Paraíba Educa, tudo bem com você? Eu sou o Luiz Eduardo e está começando mais um programa Hora do Intervalo. Olha só, hoje o nosso papo é com o Hebert Dantas, que é coordenador do Paraíba Tech e também coordenador do programa Pronatec aqui na Paraíba. Ele vai conversar com a gente um pouquinho sobre as formações sobre ensino híbrido e ensino remoto que estão sendo passadas por professores e gestores aqui da nossa rede estadual de ensino. Ele vai contar todos os detalhes sobre essas formações e por que elas são tão importantes para a nossa rede estadual de ensino. Então não sai daí, que o nosso papo está super legal. Hebert, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso programa Hora do Intervalo. Prazer estar recebendo você aqui. Queria que antes da gente começar o nosso papo você se apresentasse para quem está em casa nos acompanhando, disser seu nome, o setor que você trabalha aqui na secretaria, o que é que você faz, se apresentasse aí para quem está nos acompanhando. Pessoal, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Hebert, Hebert Vieira, eu sou professor da rede estadual também, professor de ensino médio na rede estadual e atualmente eu trabalho aqui na Secretaria da Educação coordenando dois programas de profissionalização no Estado da Paraíba, que é um deles é o Paraíba Técnico, que visa formar profissionais técnicos ou não profissionalizantes, e o Pronatec, que também tem a mesma finalidade, embora seja vinculado ao governo federal mais gerido pelo Estado da Paraíba. Os dois produzem, criam cursos técnicos e profissionais para a rede estadual de uma maneira geral. Muito bem, e antes da gente falar sobre isso, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a formação do ensino híbrido que está sendo oferecido para os professores e gestores da nossa rede estadual. Mas antes de falar sobre isso, Hebert, eu queria que você falasse um pouco sobre como é que estão as ações do Paraíba Técnico e do Pronatec para esse ano. A gente sabe que tem edital aí e como é que vão funcionar essas ações para esse ano de 2021? O que é que vocês têm planejado para o pessoal da rede estadual de ensino e para a Paraíba de maneira geral? É uma boa pergunta, Luiz, porque o Paraíba Técnico, ele vem crescendo ao longo dos anos. Ele é um programa que estava, digamos assim, estacionado e começamos a fazer, a desenvolver produtos de formação profissionalizante para a rede estadual. Esse ano, nós, pela segunda vez, fomos desafiados para fazer uma formação para a rede estadual inteira. Então, nós estamos oferecendo mais de 10 mil vagas para a formação de profissionais de educação. Começamos já a fazer essa formação, que nós vamos falar daqui a pouco sobre o ensino híbrido. E o Paraíba Técnico também vai ter formação profissionalizante para pessoas que são ou alunos da rede estadual ou que não são mais alunos da rede estadual ou já são até profissionais, são idosos, são jovens, que estão ou trabalhando ou ainda estão desempregados e querem se profissionalizar. Então, a ideia é que nós tenhamos, logo, logo, não vou poder adiantar tantas coisas agora, Luiz, mas nós já estamos trabalhando muito forte com ações vinculadas à etapa de formação profissional vinculada à agricultura familiar, que é uma coisa bem interessante. A gente está fazendo algo que a gente já está fazendo uma segunda oferta que fizemos no ano passado. Por causa da pandemia, a gente teve alguns problemas de oferta, mas nesse ano a gente melhorou várias etapas e estamos fazendo uma ação vinculadas a isso. E nós vamos também fazer um trabalho junto aos municípios, formando, através dessa ponte, com os municípios, formando números gigantescos aí no Estado. Podem aguardar, logo, logo a gente vai ter essas informações, que são cursos profissionalizantes, que visam desenvolver a profissionalização dentro da cidade, os jovens a desenvolver algumas habilidades que o mercado de trabalho requer, ou então que um setor produtivo da região, seja lá de produção alimentícia, ou seja de produção de redes, calçados. Então, a ideia é que a gente vá ajudar o município, ajudar a malha produtiva da região da Paraíba, do Estado da Paraíba, a desenvolver jovens capacitados para alcançar essas vagas de emprego, que são, que existem, precisam ter jovens capacitados para isso, tá certo? Então, eu consigo adiantar que logo, logo a gente vai ter bastante novidades a respeito disso aí e estamos trabalhando fortemente para isso. Muito bem. É, Beto, a gente agora falou um pouco sobre essas formações que estão sendo oferecidas aos professores e gestores e também para o pessoal do Centro de Formação do Colégio pela Polícia Militar. Essas formações, como é que surgiu a necessidade de fazê-las e oferecê-las para as pessoas que trabalham aí na nossa rede ditadual de ensino? Como é que foi essa concepção de cronograma, de calendário e tal? Como é que surgiu isso tudo? É bem importante isso aí, Luiz, porque nós, quando começamos em 2020, a pandemia, por assim dizer, começamos o ano bem, começamos a trabalhar com a parte de ensino presencial, né? Mas logo que começou em março, mais ou menos, iniciou então o problema com a pandemia e se interromperam todas as aulas. Naquele momento, em 2020, era uma situação em que quase ninguém sabia de muita coisa, né? Era um momento que todo mundo estava sem saber exatamente como aconteceria. Se uma rede pública tivesse que contratar uma empresa para fazer a formação, existem vários problemas de tempo, de processo e tudo mais. Então, a Uparibatec se colocou à disposição para poder formar a rede pela primeira vez, de maneira tão escalada, né? Digamos assim, a gente tinha feito alguns pilotos antes. Então, baseado nesses pilotos, a gente se colocou à disposição para formar a rede. Então, foi um sucesso, porque nós emitimos, no ano passado, mais de 13 mil certificados para profissionais técnicos da educação, ou professores, ou gestores, né? visando, naquele momento, entender como é o ensino remoto. Então, a gente começou a falar sobre tecnologia, entregar como é que você trabalha com aluno no ensino remoto, ensinar a usar as ferramentas do Google Classroom, né? Ou o Google for Education, as ferramentas do Google for Education. Então, nós começamos a ajudar a rede a desenvolver o ensino remoto do zero, porque foi assim que a gente começou em 2020, né? Pronto. Então, em 2021, nós agora estamos numa versão muito mais, digamos, sofisticada em relação à formação. Dessa vez, nós já estamos agora conectando tudo o que foi feito no ano passado. Então, TV, rádio, mais Google Classroom, mais ferramentas online, mais tantos outros dispositivos de gestão, né? Então, tudo isso já está incorporado nessa formação agora, conectados com o projeto de ação que as escolas desenvolvem a cada ano, junto com a gerência, com a Secretaria Executiva Pedagógica. Então, dessa vez, é uma formação que ela trabalha o ensino remoto e aí ela traz uma peculiaridade, que é o ensino híbrido, tá certo? Porque o ensino híbrido, para quem não acompanha com a gente aí, que não entende exatamente o que é o ensino híbrido, é você pensar o seguinte, você tem hoje o ensino remoto, onde todos os alunos trabalham à distância, né? Junto com os professores, que, ora, podem ser ao vivo ou não. O professor pode entregar coisas que não são ao vivo, né? E aí, quando voltar para o presencial, teoricamente, todo mundo vai para a sala do mesmo jeito. Só que o ensino híbrido, ele vai trabalhar com ferramentas do remoto, misturado com o presencial, de maneira mais sistemática, né? Então, o professor em sala de aula, ele se aproveita de todas as ferramentas online para auxiliar o seu desenvolvimento de sala de aula, tá certo? Então, imagina só, se o professor tem em sala de aula agora, ferramentas diversas que ele aprendeu, como colaborar em textos online, né? Trabalhar em formulários, fazer provas online, né? Trabalhar com vídeos, gravar a sua própria aula, deixar disponível para o aluno, gravar um podcast, deixar disponível para o aluno. Então, são ferramentas que vão dando mais poder para o professor melhorar a sua vida, né? A sua vida como profissional, porque isso auxilia o professor no seu desenvolvimento, facilita a sua vida profissional, auxilia o aluno no desenvolvimento das suas habilidades. Então, dessa vez, nós estamos ajudando os profissionais, seja da educação como professores ou gestores, a se aproveitar do que existe de maneira remota no presencial, e isso ajudar uma coisa, ajudar outra. Vocês já devem saber muito bem que o ensino presencial já não será nunca, jamais o mesmo, que foi antes, uma vez que a gente já passou pelo ensino remoto, e todo mundo sabe agora que o ensino remoto, ele também tem características muito boas, tem ferramentas muito interessantes, que vão ajudar, tá certo? Então, a ideia é deixar tudo ainda mais ótimo, né, Luiz? Deixar ainda mais sofisticado, deixar mais moderno o que acontece em outros países do mundo aí, certo? Muito massa, Herbert. E eu queria saber agora como é que vai ser repassado esse conteúdo, se você já tem, tipo, um cronograma de aulas, como é que os professores vão ter acesso a esse conteúdo, como é que vai ser essa parte mais prática, digamos assim, dessa formação? Ah, muito bem, Luiz. A gente está, inclusive, já há, acho que há duas semanas, de início da oferta do ensino híbrido, tá certo? Para os profissionais de educação em geral, tá certo? Então, para quem ainda está nos escutando, que é um profissional que se inscreveu conosco, nós tivemos muitas inscrições, depois nós abrimos, na última live de lançamento, nós abrimos ainda mais duas mil vagas, já acabou esse período, já incorporamos o pessoal na tabela de alunos da gente, né? Então, para quem ainda não conhece do que estou falando aqui, acesse, por favor, no bit.ly, que é o importador, bit.ly, barra, EAD-PBTEC-2021, tá certo? Temos uma live no canal da educação, que foi o lançamento disso, tá certo? Está lá disponível, quem quiser assistir, tá? E nós já disponibilizamos nesse site uma maneira de uma pessoa já entrar na sala, Luiz. Hoje, ele entrando na sala pela primeira vez, ele já tem acesso a todo o conteúdo do curso, tá certo? Então, ele tem acesso a todos os módulos, ele pode fazer isso ao longo de uma semana, se ele quiser consumir avidamente todo o conteúdo de uma vez só, né? Mas ele pode fazer isso paulatinamente, porque nós vamos ter lives que demarcam os times, né? Então, por exemplo, dia 17, agora a gente já vai ter a primeira live, né? De consecutiva ao início das aulas, tá certo? Então, isso vai demarcando o tempo. Então, nós temos um prazo, Luiz, de mais ou menos aí, de no máximo dois meses, né? Teoricamente, o curso é de um mês, a gente vai expandir por mais um mês, então vai dar dois meses, oito semanas, para que os profissionais façam todo o curso. Para isso, Luiz, eles vão ter acesso à plataforma de aula, ele, ao digitar o CPF no site, ele rapidamente já identifica lá qual é o e-mail que ele vai fazer a inscrição, tá certo? Se a pessoa tem o e-mail institucional, ele já entra no seu e-mail institucional do Estado, se não, ele vai receber o e-mail institucional novo, se ele for um professor da rede municipal, ele vai receber um novinho lá, institucional novinho com a senha, ele vai clicar no botão, entrou na sala, ele já está com tudo na mão para fazer a formação inteira, tá certo? Então, ele vai entrar e já vai ver todo o conteúdo de uma vez só, tá certo? E as lives vão ajudar, ele demarcar esse time para poder, quando terminar o curso, ele vai receber um certificado online com autenticação digital, não precisa buscar em tanto nenhum, vai buscar com os dados dele, está no site, não vai ter aglomeração nem nada. Pode ficar tranquilo, vai dar tudo certo. Então, a ideia é justamente fazer essa entrega para esses profissionais de educação no geral. Então, veja que tem rede estadual, rede municipal e também tem o grupo da polícia militar, que você falou que tem participado da rede estadual, mas também tem esse grupo também aí, tá certo? Então, esse é o apanhado geral aí da nossa oferta, por enquanto. Muito bem, a gente está chegando ao fim do nosso papo aqui, mas antes eu queria que você falasse rapidamente assim, qual a importância de você estarem promovendo isso para os professores nesse período que a gente está fazendo de pandemia? Porque a gente sabe que o objetivo principal dessa formação é fazer com que a educação, o conteúdo chegue de forma com qualidade para a ponta, para os alunos. Qual a importância de promover essas formações para a rede estadual de ensino e para os alunos de maneira geral? É, Luiz, é o seguinte, se um professor, ele tiver o mínimo de conhecimento, isso aí que eu vou agora mesmo no Google aí, pode digitar um curso de ensino híbrido para professores, procure aí para você ver o valor de um curso de mais de 40 horas, a gente está com 50 horas aí de curso, um curso desse, ele custa, ele custa para um profissional que quer se profissionalizar e nessa situação nossa aqui no Estado é ainda melhor, Luiz, por quê? Porque o curso, ele foi construído por professores da rede estadual que tem, que sabem como funciona a rede, está certo? Que tem conhecimento de causa de como é a escola estadual da Paraíba, está certo? Então, nós não temos uma pessoa de fora ensinando a gente a fazer educação, nós somos nós que estamos fazendo isso, nós temos, além disso, um outro professor que também é do Estado, foram contratados especificamente para ajudar os nossos colegas professores, eles são chamados de tutores aqui dentro, então ele cuida da sala, então qualquer dúvida, contato, reclamações, podem ser feitos direto com o tutor, nós acompanhamos os tutores aqui, são 40 tutores, nós estamos trabalhando semanalmente com eles, conversando, tirando dúvidas, ajudando eles, para eles poderem ajudar os profissionais que estão dentro da sua sala, ele cuida de uma sala e dentro da sala tem todos os alunos, que nós chamamos de cursistas aqui, e eles têm acesso a isso. Então, primeiro, o curso, ele tem um conteúdo de qualidade para a profissionalização do profissional da educação, seja professor ou seja gestor, o gestor tem ferramentas lá dentro que vão ajudar o gestor a fazer o seu trabalho melhor, está certo? Todo mundo procura melhorias no seu trabalho, então nós estamos entregando de maneira bem em qualidade ao profissional da educação, seja gestor ou professor, seja da rede municipal também, que pode usar as ferramentas, conteúdo de qualidade. Bom, por que é importante dois, a segunda resposta, ensino híbrido não tem como escapar, está certo? Não tem como, ah, professor, vou voltar para a aula da sala de aula e vou fazer do jeito que eu fazia antes. É impossível, está certo? O professor que pensar assim, ele vai ser engolido por a situação dois, quando voltar às aulas, os alunos, eles já entendem que existem ferramentas, o conhecimento já não é mais do professor, o professor não entrega conhecimento mais, o professor já, o aluno já tem acesso a tudo isso na internet, o professor agora, ele vai usar outras ferramentas e vão ajudar ele a desenvolver o seu tempo de sala de aula com mais qualidade, com mais sofisticação, com menos esforço, né? O professor hoje que passar horas e horas corrigindo prova, ele não está sabendo usar ferramentas digitais ao seu favor, né? Então, o professor que está escutando a gente, o profissional gestor que está escutando a gente, nós temos essa formação, se você se inscreveu e ainda não entrou na sala, pode entrar, você ainda tem disposição para você todo o conteúdo, isso vai estar disponível a você todo o tempo, quando acabar os dois meses, aí você não vai ter condições de entrar mais, mas se você entrar na última semana, você ainda pode fazer o curso, se você tiver velocidade, você vai conseguir concluir em uma semana, mas eu solicito que você me escuta agora, entre agora, converse com o seu tutor, acompanhe o raciocínio dos módulos, leia, desenvolva suas atividades, entregue, vocês vão ser avaliados pelo que vocês entregam, né? Então, o curso, ele não é teórico que fica falando, falando não, vocês vão colocar a mão na massa, vão colocar em prática aquele conhecimento, desenvolver algumas coisas e entregar para o tutor avaliar, tá certo? Valeu, Ed, agradeço demais a sua participação, você foi muito didático, tenho certeza que todo mundo entendeu muito bem a importância dessa formação e como pode chegar até elas, agradeço demais a participação, viu? E espero que essa formação dê muitos frutos aí na nossa edital aula de ensino. É isso aí, galera, tá chegando ao fim mais um programa Hora do Intervalo, muito obrigado por sua audiência e te espero no próximo programa. Tchau, tchau!